E agora vamos para o kit da Brandly com Brandly Club. Eu vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês verem os detalhes das peças. Olha essa sainha, tem shortinhos embaixo. Uma polo, uma bermudinha de sarja. O kit da Brandly está um kit bem bonito. Lembrando que vai com Brandly Club. A etiquetinha é essa da Brandly Club. Brandly Club é a linha dia a dia, né? Da Brandly. As peças estão bem bonitas. É um kit bem bacana de vocês adquirirem. É um kit bem legal porque você pode ter aí tanto as peças dia a dia quanto as peças mais arrumadinhas. Caixa fechada com cinquenta peças. Da grade do tamanho P ao tamanho 10. Olha o detalhe dessa peça aqui, toda em brilho, ó. Tá bem bonito. Entre em contato agora mesmo e garanta então o seu kit da Brandly com Brandly Club. É um kit da 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 Brandly Club.